Meu Deus, é um vale sanitário com carinha. Uma privada pilotando um avião. Animatuns! Olá, gente, hoje eu vou explicar o que é o Animatuns. É muito simples, eu vou pegar esse papel. Ah, é o Cassaniari, né? Aqui eu vou começar a escrever. O que você está fazendo, cara? Ai, meu Deus, sai e para! Matou! Amor, aquela nuvem parece um coelho. Não, aquela ali parece você, amor. Você foi pesado, literalmente. Nossa, que bonitinho esse panda comendo bambu. Seu pai paga para transar com a mulher. Até cuspir aqui. Pandinha babaca. Eu vou tentar demonstrar novamente, de uma maneira mais segura, o que é a imagem. Oh, meu, isso aí é muito Happy to Friends, assim. Eu não esperava isso. É, o fio Terra é complicado, né? Você viu aquele vídeo novo com o gameplay de Minecraft? Não. Não. Curti? Não perdi o tempo vendo Minecraft? De bigode é o João. Oi, tudo sim, e você? É um homem de bigode careca. É o João. Tudo bem, tudo bem. Oi, pandinha. Poxa meu, eu amo panas fofos. Foi mal, não falo com gente gorda. Meu Deus. Que pesado. Ei, amanhã é meu aniversário. Oh, Felipe Neto. Por que você não passa lá em casa? Opa, vai ter festa? Ah, não, nada. Só um bolinho para não passar em branco. Mais tarde naquele dia. Realmente, só um bolinho mesmo. Eu faço isso com criança e cachorro. Você está bem aí, papai. Você está bem aí, papai. Ou você, John? Porra, tá maluco? Caceta, já passou uma revolução das moscas. Olá, meus queridos amigos. Castanhari está parecido com o Luciano Ruck. Castanhari, Castanhari, eu sou muito seu fã. Agora eu entendi o narigão. É, é claro, claro. Faz todo sentido. Eu sei o que você fez. Ele é irmão daquele que ele assassinou. Ah, eu sei, eu sei. Monstros, S.A. Ah, eu adoro essa brincadeira. Toy Story, Toy Story, não. Eu já sei Star Wars. Você é adotado. É um negócio da Avenida Brasil, né? Ai, Deus, nossa. Está crescendo. Ah, eu imaginei isso. Mas meu sonho era acontecer isso quando eu era criança. É bem isso que o Energético faz com você. Oportunidade única, ligando nos próximos 10 minutos, você vai ganhar um preço super camarada nesse incrível monitor com tela sensível ao toque, vejam. Ah, que é isso, gente? Sensível ao toque. Vocês viram? Isso é inadmissível. Assédio. Minha tela, minhas regras. Opa. Boa tarde. Chegou. Era o Felipe Neto, o último bolso. Boa tarde, tudo bem? Não fala nada. Tudo na paz. Tudo na paz. Isso aí. Como o panda fugiu do zoológico? Acorda pulando, assim, correndo, jogando as coisas pra cima. Meu Deus! O que você está fazendo, cara? Por isso que o Cassiara não passa os mais vídeos. Ele ficou... Ele não consegue tocar nas coisinhas. O que você está fazendo, cara? Mas, filha, no manjo dos origami aqui, eu tenho imunidade contra os papéis. Ai, que vergonha! O Oreo nunca mais ela pede. Ai, adora essa música. Hum, gostei. Ai, que seria? Você está vendo objetos inanimados criarem vida? Sim, outro dia eu rasguei um papel e saiu o sangue e ele gritou aí. Será que isso pode ter sido um problema do Cassiari realmente? Você não está passando por algum tipo de estresse no trabalho ou algo do jeito? Você é esquizofrênico? Para de falar, está atrapalhando o vídeo. Eu adoro esse tipo de videozinhos curtos, assim. Eu cheguei para o Jorge e falei, beleza, você está certo só para encerrar o assunto ali, porque não tinha como discutir. Ele é muito burro. Mas ele é... Não liga não, Jorge. Fala na cara, só. É isso que os ursos querem, entendeu? O urso só quer carinho. E é por isso que ursos não têm amigos. Carlos, o urso infeliz. Carlos, o urso infeliz. Porra, e o pior que o cara estava ali atrás falando mal de mim para quem quiser se ouvir. Se ele tem algum problema comigo, era só chegar e dizer na minha cara. Porra, é por isso que eu não suporto o viado. Eu sabia que isso ia acontecer. Oi, boa tarde. Boa tarde. Agora ele virou procurado também, será? Boa tarde, tudo bem? Todo mundo que saiu daquela parada vira assassino. O pessoal fica com medo, eu acho, de sair e vai se juntando, tá ligado? Tudo bem. Melhor impossível. Agora vai até ela também. Nossa, eu não tô acreditando que eu saí da minha casa pra chegar aqui. Ele é corno. Vai ser joão. É por isso que eu odeio, odeio quem é babaca. Se os animais tivessem polegar opositor, eles dominariam o mundo. Tadinho do ursinho, eu tô com pena dele. Tem que tapar no pavê essas coisas. Vai dar um susto. Que barulhinho bom de ouvir. Ah, só sento do lado. Se você empurrar alguém que tá mijando assim, ele geralmente baixa a cabeça na parede. Eu não mato, nem falo com o objeto. Eu acho que eu tô curado. Uma banana psicopata. Ah! Não! Uma barata. Eu faço isso mesmo. Eu taco fogo na minha cama, eu não durmo mais ali. Como vão vocês, pessoal? Uau, quem é você? Eu sou o Nugget de frango. Vocês sabem como eu sou feito? Não, como? Todos os restos podres de uma galinha que não são utilizados são triturados. Eu comi hoje. Eu comi hoje. Eu comi hoje hoje. Muito gostoso mesmo. Se tiver queijo junto. Isso aí já aconteceu comigo, me deixou com o olho rosto. Tipo, literalmente eu fiquei com esse olho rosto aqui. Playstation! 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 Tá parando, tá parando e... Divorce. Parece que o papai e a mamãe vão divorciar. Mas eu fico triste, continue tentando. Ah, sinto muito, Tiago, mas o papai e a mamãe vão se divorciar. Mas aproveita aí, a gente vai estar te mandando na bicicleta também. Aguardo pelo dia em que meu princípio... Que bonzelo! Então, você vai aparecer aqui para me salvar e assim seremos felizes para sempre. Coitada! É verdade, meninas. Não existe príncipe encantado. Ele é babaca, né? Esse panda babaca. Eu vejo esse panda babaca na rua e enche ele de bússia da puta. Não tem leite. Odeio a minha vida. Não age, né? Ué, quem é você? Nós somos os leguminhos. Leguminhos? Nós somos aqui para trazer para você uma vida saudável. Que radical, como você faz isso? Nós somos colhidos diretamente da terra, completamente naturais. Gente, muitas drogas nesse vídeo. Para a sua saúde. Somos a melhor coisa para deixar você super saudável. Sem bosto. Eu prefiro comer... É o bolo da criança. Senhores, com essas filmagens podemos perceber que o que aconteceu não foi proposital. Foi tudo escritado desde o início do programa. Ai, maluco. Veio todo mundo, todos os crimes que ele já fez na vida. Não é o que ele está sendo julgado. Eu o considero culpado. Ah, que bullying. Ah, cortadinho. Animatux! Ah, eu não nasci para dirigir. Eu não levo jeito para isso. Calma, vai dar tudo certo. Baliza é uma das coisas mais simples. Esse velho parece um trembo. Pedal bem lentamente. É sempre um velho, né? Ok. Lá vou eu. Ah, às vezes eu achava que ia fazer umas coisa merda assim. Pega aqui, ô seu otário. Tá achando que sou ser escravo? Que horror. Casas que provavelmente aconteceram com você. Por isso que eu nunca escovo os dentes e nunca tomo banho. Eu nunca sei quando que eu vou cagar e nunca sei quando que eu vou comer de novo. É muito prático, meu. Tudo bem, seu policial? Quer ver que ela vai estar com procurada também? Boa tarde. Só falta ser a mulher que se assassina também. Ah, porra, sério? Tá, agora é um policial, pelo amor de Deus. E aí, policial? O que você vai fazer? Pô, cara, eu não consigo ver assim. Tem um cabeção? Ai, tadinho do Carlos. Tadinho do Carlos. Tô com pena já. Ai, coitado, o urso. Ele tentava frangir de emo. O urso emo. Eu não sou pra nada. É muito fácil. Quando a corda estiver quase chegando no seu pé, você pula. Não tem erro. O cara é feito de droglicerina. Ele bateu a cabeça com tanta força que os danos são irreparáveis. Mas eu não sei como dizer isso pra ele. Aí, tu vai morrer. Esse panda é muito babaca mesmo. Eu adorei esse pandinha babaca. Eu achei muito engraçado esse pandinha babaca. Ah, eu adorei esse vídeo. Eu nunca tinha assistido nenhum desses do Castanhari. Mas achei muito legal. É meio sem noção, né? Uma coisa meio perturbadora, mas é bom disso. Eu curti as animações do Castanhari. Achei muito bem desenhado, assim, sabe? Bem imperativo. Uma coisa bem engraçada também. E o pandinha babaca tá muito legal. Achei um personagem interessante. E aí, gente. Obrigado.